Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui falar pra vocês que aqui na Turquia é dia dos professores! Yeeey! Hoje a gente veio comemorar com vocês a gente veio comemorar com vocês esse dia dos professores Fala bebê, quantos anos você já é professor? Eu, esse ano, 18 anos Você já é professor há 18 anos? E eu vou ser professora daqui há 4 anos, se eu conseguir terminar a faculdade em 4 anos 17 anos, desculpa o tempo passou muito rápido e eu estou lembrando quando eu comecei 17 anos antes você tinha quantos anos quando você começou? 22 Ah, quase a minha idade! Então quando você tinha a minha idade você já ensinava? Sim Serkan fala que na escola as alunas dele ficavam dando em cima dele até as mães das alunas isso é um assunto pra outro vídeo Então, voltando ao assunto aqui Feliz dia dos professores pra gente pra vocês que são professores também aí Feliz dia dos professores pra vocês também, gente Ó, o Serkan comprou essa florzinha pra mim dos dias de professores pra falar feliz dia dos professores Não, esse não é sobre dias de professores Ah, é sobre outro assunto Gente Gente, hoje tá fazendo 5 anos que eu cheguei na Turquia Eu cheguei na Turquia dia 24 de novembro de 2011 Gente, como o tempo passa rápido, né? Eu tinha só 18 anos Era uma menina que tinha deixado a família e o curso de comissária pra viver com o turco Que coisa, né? Como o tempo passa rápido, né? Olha, 5 anos atrás Eu não tinha o Davi Eu não tinha um monte de experiência que eu tenho hoje Oi, filho Agora eu tenho essa coisinha gostosa Eu tenho essa coisinha mais gostosa do mundo 5 anos atrás Eu tava lembrando Tá tudo Meu coração Eu tava batendo Mas tá chegando Era pra mim ter filmado, gente Eu me arrependi tanto De não ter filmado A gente tinha Quando a gente se viu pela segunda vez Porque a gente já tinha se visto Pela primeira vez no Brasil Eu tava muito feliz Animado Meu coração tava batendo Eu tava pensando Esse dia E eu fui pra trabalhar na escola Todo dia eu tava pensando Uma era Entrou pra avião Tá viajando bem Ele tá com medita Com coisa Tá minha Cabeça tava rodando Depois eu Saí da escola Mais cedo Depois eu fui pro aeroporto Quase 30, 40 quilômetros A gente tava morando em Estambul Nesse tempo Quando eu cheguei no aeroporto O Serkan tava lá me esperando Com um monte de flores Foi tão bonito Vou colocar umas fotos Pra vocês verem aí, gente Não tenho vídeo Porque eu não filmei, cara Eu nem pensava em filmar Nesse tempo Vou contar A minha história começou assim O Serkan Comprou a minha passagem, né? Pra mim vir pra Turquia Aí quando chegou Acho que tinha Falta um mês pra mim Pra Turquia Eu comecei a arrumar Minha mala toda Arrumava, desarrumava Arrumava, desarrumava E aí até que enfim Chegou o dia de vir, né? E aí eu cheguei lá em São Paulo Nunca tinha viajado de avião Na minha vida Nunca Ia ser comissária Mas nunca tinha viajado de avião Nem nada Aí cheguei lá em São Paulo Eu na fila Aí será que tô na fila certa? Aí tinha uma menina da Síria Ela tava até grávida Nesse tempo E um brasileiro Eles eram casados E aí eu perguntei pra eles assim Ah, essa fila aqui Que vai lá pra Turquia É Eu não sabia de nada Gente, tô inocente E aí depois eles falaram É aqui mesmo Aí eu fiquei atrás deles, né? Aí depois eu fiz o check-in e tudo Aí no avião a gente veio junto Eles me acompanharam e tudo E depois disso eu não tive notícias mais deles Eu queria saber como é que eles estão Porque eles tinham um filho Uma filha que tava na Síria ainda Eles tinham ido buscar O filho deles que tava na Síria Nunca mais eu tive notícia deles E quando a gente chegou lá no aeroporto O marido dela até se emocionou Não foi bem bem? A gente se abraçou assim Não foi bem bem? Ai, foi tão bonito Eu queria Ah, era pra ter filmado A gente só vai lembrar isso na nossa cabeça Só a gente não tem vídeo nem nada Na aeroporto eu tava olhando pra pessoa Tá saindo da porta E tô olhando Ah, eu demorei pra sair Que a minha mala demorou pra chegar E eu falei Esse tempo No marado, né? Noiva E tava falando Noiva, era noiva Ah E tava olhando Cadê minha noiva? Cadê minha noiva? Ele passou E tô olhando pra atrás, frente Atrás, frente Assim tudo Ah, foi tão bonito Esse tempo a gente fez diferente coisa Você? Porque a gente beijou faz tempo no aeroporto A gente se beijou no aeroporto? Aham Beijou, abraçou Sério? Eu não me lembro da gente ter se beijado Tipo, algumas pessoas estavam olhando pra nós Na turquia, você sabe, né? Esse olhar não normal Mas sem querer A gente não se controla, né? Não conseguiu se controlar Aham Mas no Brasil Tava mais Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês No Brasil Quando o Serkan passou 5 dias A gente se beijou tanto Se beijou tanto Que ficou uma ferida aqui no meu queixo De tanta gente se beijar Que a barba dele aqui Ficava encostando aqui E eu vou até colocar uma foto pra vocês verem Que ficou até uma ferida aqui Nesses 5 anos A gente já passou por muita coisa A gente já passou por momentos bons Já passou por momentos ruins Difíceis Que todo mundo passa na vida, né? E pra mim A coisa mais difícil que tem De viver aqui na Turquia É viver longe da minha família É isso É de verdade Muito difícil Acho que algumas pessoas Podem pensar Morar em outro país Morar longe do Brasil Deve ser muito bom E como tudo na vida Tem um lado positivo E um lado negativo, né gente? E a pior parte É ficar longe da família lá Porque Não consigo nem falar Porque Quando tem aniversário Quando tem Quando tem dia das mães Quando tem festa E família, sabe? Eu sinto muita falta Para de chorar, sua besta E É muito difícil Ficar longe da família A minha família Não conhece o Davi ainda Eles nunca viram O Davi Só a minha irmã Que veio pra cá Mas se Deus quiser Logo, logo A gente vai se ver de novo A gente vai O Davi vai conhecer eles Mas É muito difícil Viver Longe da família Às vezes A saudade bate Muito Só que A gente não pode fazer nada, né? Só rezar Para que o verão Chegue logo E a gente vá Voando assim Rapidão No Brasil de novo É Para mim O que é importante É Você sabe Pessoas Quando eu volto Quando eu penso Cinco anos atrás Eu não estou arrependendo Isso é para mim Muito importante Antes que minha vida Antes que conhecer Minha Noiva 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 Novarada Na minha vida Eu estava Tentando Não lembrar Um dia Dois dias Uma semana Atrás E eu não Quero olhar E não queria ver Fotos Lembrança Alguma coisa Você entende? Quando o tempo passa, eu não quero lembrar passado. Esse assunto também. Hoje a gente vai falar felicidade, né? Bora voltar para o nosso assunto. Cinco anos atrás, quando pensar, eu estou feliz, animado, amor. Tudo isso tem ainda. Quando eu volto para casa, eu quero voltar um minuto antes. Como eu estou pensando, como eu posso voltar para casa um minuto antes? Eu quero ver minha mulher e meu filho. Acho que isso é muito importante. Tomar que vai continuar assim até morrer. Eu quero que até morrer, todas essas coisas continuem. Amor, animado, felicidade, saúde. Eu quero que todas as coisas continuem. Voltei, eu também. Isso é importante. Outra coisa, eu quero falar sobre quando eu fui para o Brasil cinco dias. Eu fico lá, não cinco dias, mais do que cinco dias. Foi cinco. Cinco? Foi. Esse dia eu quero compartilhar com você porque esses cinco dias parece um sonho. Passou muito rápido. Foi muito bom. É. Tá bom. A gente vai contar isso em outro vídeo. O que aconteceu quando o Serkan passou cinco dias no Brasil. Pessoal, como vocês sabem, a gente gravou um vídeo perguntando para vocês o que vocês querem saber sobre a Turquia. E outra coisa, depois que a gente fez esse vídeo, a gente teve uma ideia. A gente está pensando em fazer, ficar online, assim, ao vivo. Ficar ao vivo todos os sábados em alguma hora. E a gente quer perguntar para vocês, que horas vocês acham melhor para fazer isso? Que horas você vai livre? É, que horas você vai ser melhor para vocês? Para a gente conversar ao vivo. A gente achou legal esse negócio de falar ao vivo. Só que o áudio ficou baixo, eu não sei porque, não sei como é que a gente tem que fazer, mas a gente dá um jeito, né? A gente vai aprender. Por favor, vocês comentem aí que horas que vocês acham melhor fazer, ficar ao vivo, assim, para a gente conversar ao vivo. Tirar nossas dúvidas, se conhecer melhor pessoalmente, assim, ao vivo. O que é? Sábado ou domingo? É, sábado ou domingo. Porque outros dias a gente está trabalhando, está estudando. A gente só tem esses dias livres. Para vocês também, acho que vai ser difícil. Sábado ou domingo, vou escolher dia e horas. Não, a hora. A gente escolheu o dia. É, ou sábado ou domingo. Hora, depois, você escreve na hora de Brasil. É, o horário do Brasil. Brasil. Ou de onde você é? De onde eles são? Ah, é, pode escrever de onde vocês estão. Um monte de gente perguntou para mim de onde eu sou do Brasil. Vou logo falar aqui. Eu sou do Pará. Sou paraense. Como açaí com farinha e charque. Ai. Vou parar esse, gente. Sou vizinha da Joelma. Cali, pessoal. Vocês sabem que quando eu estava na escola, eu era Joelma? A gente tinha uma banda. Eu era uma Joelma. Eu era Joelma. Todo mundo na minha cidade me conhecia, gente. Não, e para quem é do Pará e quer saber qual é a minha cidade do Pará? Eu sou de São Domingos do Capim, a capital da Pororoca. São Domingos é uma cidade muito pequena. Não tem nada lá. Mas tem a Pororoca aí todo mês de março. Tem a Pororoca. As ondinhas que vão assim. Tá bom. Eu falo muita besteira já? Não. Eu quero falar uma pequena coisa. Não aconteceu alguma coisa na escola? Esse está mostrando, esse exemplo está mostrando como os turcos, alguns dos turcos estão pensando, Entendendo? Sobre comida de dias de professores. Acontece isso. Ah, hoje é dia dos professores e teve um negócio, aconteceu um negócio na escola do Serkan. Negócio muito chato. Eu quero dar esse exemplo. Acho que vai explicar como alguns dos turcos estão pensando completamente, entende? Na Turquia, o problema é esse tipo de mente para nós. Vocês não esqueceram, eu vou contar essa história para vocês. Então, pessoas, obrigado por terem assistido esse vídeo. Feliz dia dos professores. Feliz cinco anos de Turquia para mim. E... Beijo, gente. E até... Sábado. A gente vai fazer o vídeo sábado respondendo as perguntas de vocês. A gente vai responder todas as perguntas. Acho que esse vídeo vai ser grandão. Mas a gente vai responder tudo. Tudo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.